Aí caralho, vira aqui ZL, o brabo da putaria, só manda ela o original O bonde tá passando, putaria começou, joga, joga essa rapeta Hoje a tropa quer caô, e vai no via jogando essa puta Hoje tá maravilhoso, vai no via jogando essa puta Hoje tá maravilhoso, tá passando no palê O bonde do pau perigoso, tá passando no palê O bonde do pau perigoso, tá passando no palê O bonde do pau perigoso, tá passando no palê O bonde tá passando, putaria começou, joga, joga essa rapeta Hoje a tua vaca é carro, mas não viajou com essa puta Hoje tá maravilhoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso Aí caralho, vira que ZL, o brabo da putaria Só não, só não dela o original Ô ponte tá passando, putaria começou Joga, joga essa rapeta, hoje a tropa quer carro E vai não viajou com essa puta, hoje tá maravilhoso Vai não viajou com essa puta, hoje tá maravilhoso Tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, o bonde tá passando Putaria começou, joga essa rapeta, hoje a tropa quer carro E vai não viajou com essa puta, hoje tá maravilhoso Tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso, tá passando no palé Ô ponte do pau perigoso Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão